E agora você vai notar a evolução gráfica dos personagens e da técnica de animação. Pai, como nasce os tomates? Tira a tromba da boca, meu filho. Como nascem os tomates? De uma pequena flor branca aparece um tomatinho verde que bem cuidado, cresce e torna-se bem vermelho, cheio de saúde e de vitamina. Aí eles vão para a cica. O que acontece? Na cica são selecionados, limpos, triplo concentrado e apresentados numa linda lata. Aqui tem o recreto do vovô? Que linda história! É, mas tira a tromba da boca!